Mira o filão da mãe, Mira o filão da mãe, Mira o filão da mãe, não quer virar cara Virou Ha ha RedBody RedBody Ah nossa, foi muito bom agora, eu queria você subir na escada, ganhamos ganhamos ganhamos, ganhamos ganhamos E esse cara aqui ta vivo Vem, 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 olha o outro aqui, sai fora, atira, 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 atira Eita preula, ah que trono Ah que trono Quebra Que não, hein Tá mais um lobo, muito da hora esse aí, velho É cara acelera vídeo pressão normal, tá ligado Fale na rua, não fale na rua Fogo, não parado Nosso tiro para dar no céu E o Matheus, né Pá, errei Olha tem o CT perto dos T Só que eles estão no campo de batalho Cuidado Ah não tô Nossa Deu de cara no céu, velho Cuidado Ah não tô Eu vi, eu vi essa daí Eu me esqueci de falar de rato, a visualização e eu pensei que desligou bem na hora do jogo Lá Porra de novo Vai Matheus do teu lado direito Lá direito rapaz Dois do teu lado direito cara Pô Vai na faca, vai na faca, vai na faca, vai na faca Não dá, vai na faca, cara Morreu atirando na nada Pessoal, agora é ligeirão e na roupa ainda devagar Tá devagar Tá devagar, tá muito zica Tá muito dólar, velho Muito zica, mas tem um cara de headshot Ah não, não, você aumentou Tu que coisa, aquele cara? Tá orando? Você deixou mais lerdo Não, eu deixei mais rápido Aumentou mais rápido a bala Toma headshot Ei Oi Eu não sei, eu vou digitar Tem que cortar muita coisa Tem que cortar muita coisa Baby Hey I just met you And this is crazy But here is my number Aquele do Ninguém tira o mé do meu cu Ah é Toma Toma Yeah Ah não Essa foi boa Eu Estava prontos Não sei de mim É É Quem tá lá embaixo? Eu O que é? É É É assim que a gente tá Ah é assim? Dinheiro Não, passou do outro lado, tá assim. Puta, que porra, eu tiro pela embaixo. É bem assim que a gente tá. Eu acho que eu seguro que eu vou matar ele. Aí, eu tenho tempo, cabelo. Tu vai carregar no próximo tiro. Tu pode correr e matar ele. É bem assim que a gente tá. Dinheiro. É clássico, né? É clássico. Ah, como assim? É clássico. É claro. Vai ir porque eu não tinha pontos. Não sabia não. É legal que você esclarece todo mundo o que você quer. Mas eu sei. É isso aí, cara. Tchau.